Pessoal, hoje tá muito mais quente ainda, 100 graus Fahrenheit em Fort Lauderdale Nossa, tá muito quente Sei que a visão aí não é nada agradável na frente aí de um trilho de trem Mas hoje eu tava dando uma olhada no YouTube E os Estados Unidos da América está sofrendo um sério problema em algumas áreas Hoje em dia os Estados Unidos estão enfrentando um sério problema Que os homens, muitos dos homens estão deixando de casar, trabalhar e irem às universidades Agora, aqui nos Estados Unidos, se esses números fossem com as mulheres Se as mulheres estivessem nesse mesmo rumo Alguém, a mídia, ou seja lá o que for Nos avisaria, como ele chama aqui, né, tocar o alarme Mas como é homem, o assunto está totalmente esquecido Por exemplo, alguns livros dão a sugestão que os homens aqui nos Estados Unidos são preguiçosos, imaturos Quando, na verdade, hoje os homens estão se comportando de um modo diferente O primeiro, estão evitando ir às escolas Estão evitando se casar e trabalhar Porque todas essas áreas aqui, a penalidade está muito alta E os benefícios estão muito poucos Então, cada uma dessa área é um assunto diferente Mas então eu vou focar aqui, que a doutora Ellen focou mais no casamento Então, hoje os homens estão evitando se casar porque perdem o respeito Ou seja, no passado os homens não eram levados a sério se não fossem casados ou tivessem filhos Aí coisa de 50, 50, 60 anos atrás O homem não era tratado com respeito Se ele não tivesse uma família e filhos dessa coisa natureza Especialmente Hollywood Que muitos nesses programas de, os chamados sitcoms, de comédia Esses programas de 30 minutos Os homens são tratados como completamente idiotas Enquanto os filhos e as mulheres são tratados como resolvem todos os problemas Ou seja, o cara não sabe resolver porcaria nenhuma Isso é fato porque eu já moro aqui nos Estados Unidos 26 anos E quando eu era adolescente eu sempre via Esses programas de comédia E também sempre nos filmes Então, vamos lá Não só Eles mostram como os homens são corrigidos pelas mulheres e pelos filhos A segunda razão Porque os homens estão perdendo nas relações sexuais Os homens que não são casados nos Estados Unidos Estão obtendo mais sexos do que, relações sexuais Do que seus amigos casados Ih, rapaz E pior que isso é verdade Que tem uns amigos aí que só reclamam das mulheres Que tem que ficar, às vezes, até implorando Existem alguns estudos Que defendem a tese Que os não casados são até As pessoas que não são casados São mais felizes do que os casados Ih, caramba Cruel, viu? É E a terceira razão Porque os homens não estão se casando Porque eles perdem os filhos As cortes aqui nos Estados Unidos Eu acho que isso no Brasil também Na maioria das vezes Apoiam as mulheres E os homens ainda Tem que pagar os sustentos dos filhos Ainda que a corte dê a custódia para eles Ou seja Se você ainda ficar com o seu filho Ou sua filha Se o chusuíche der a custódia dos seus filhos E das suas filhas Para você Você ainda tem que pagar Cruel A quarta razão É porque eles perdem o seu espaço Na casa Ih, deu problema O homem vai para o porão Vai para o sofá Vai para a garagem Vai para tudo quanto é lugar inconveniente Que é sujo Da casa A quinta razão Porque estão perdendo a liberdade Se o homem não pagar Por exemplo Pelo sustento dos filhos Ele pode ser preso Ou seja Não pagar a pensão alimentícia Aquela coisa toda 50 mil pessoas Que estão hoje Nas prisões Nos Estados Unidos É porque não pagam Pensão alimentícia Já no estado de Massachusetts 96% das pessoas Encarceradas É por falta de pagar Pensão alimentícia Ou seja O cara tem filho Não paga Vai para a cadeia E a razão Por que Os homens Não estão casando É porque Por exemplo No passado Os homens Que não casavam Era um Olhado com suspeita Por exemplo Até falaram para mim Pô Moisés Você Queria arrumar um casamento Em certo país Lá você vai ter que contar Uma história muito triste Porque lá Se você tem 40 anos E não casou Vai ser visto De um jeito diferente Ou seja Uma coisa que não acontece Nos Estados Unidos Porque Aqui você tem Muito entretenimento Facebook Videogames Cinema Aquelas coisas Coisas que a gente Não tinha Cinquenta anos Atrás Ou quarenta anos Atrás E até mesmo Hoje em dia Companhias Preferem pessoas Que eles não falam Evidentemente Eles não falam Que preferem Mas eles olham Dão preferência A pessoas Que são solteiras Porque não tem Conflito com família Filha Aquela coisa toda E o sexo Também é uma coisa Que no passado Era um tabu Muito grande Então O que que acontece Hoje as pessoas Não se importam Até mesmo De se abrazar Como aí No Brasil Fala Ah o cara É amasiado Ah o cara Tá É amasiado Tá vivendo com a mulher Ele não é casado Ou seja Qualquer atrito Qualquer coisa Ele tá Fora do casamento Então O problema é Até mesmo Os padres Na igreja católica Dizem que O número de pessoas Que Que não estão se casando Era por exemplo Ele tinha 35% De pessoas Da congregação dele Que se casavam Hoje em dia Só 5% Se casa Por quê? Porque o pessoal Tá notando Que as penalidades Até mesmo Pra mulher As penalidades São muito altas E os benefícios São muito poucos Eu sei Porque eu tenho Amigo casado Que só reclama Tenho que só reclama Da mulher Ele liga pra mim Só pra reclamar Da mulher dele E reclama E reclama E reclama E o outro também Reclama Que quer sair Chutando pedrinha Na rua Briga com a mulher O outro Teve que dar A cabeçada E o outro A mulher Não liga pra ele E o outro A mulher Não cozinha pra ele Não faz comida Ou seja É uma situação Muito difícil Mas O problema Que a nossa sociedade Especialmente Hollywood E outros meios De comunicação Tem Tem como missão Destruir a família E isso que está acontecendo Agora Parece até Uma Uma Ditadura Científica Por exemplo No Brasil Teve um padre Que a igreja católica Fez um Um estudo Que o pessoal Que via aquela novela 70% Das mulheres Num período De tempo Teve divórcio Porque naquela novela Falava de uma mulher Que encheu o saco Do marido E jogou tudo pra cima E divorciou Correto Então Isso é o que aconteceu Então É É um sério problema Hoje que os Estados Unidos Está Enfrentando Que as pessoas Não querem se casar Eu estive Recentemente Na Rússia Em UFA Em um período De Na sexta-feira Um período De Uma hora Ou 30 minutos Eu vi 15 noivas E no sábado Também no outro dia Eu vi várias noivas Na rua Uma coisa Que eu não vejo Aqui nos Estados Unidos É O divórcio Hoje em dia Está mais de 50% E quem divorcia E casa de novo 80% Das chances De divorciar No segundo casamento É de 80% Ou seja Está muito difícil Muito difícil Bom É isso aí A vida continua É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Tchau.